Bom pessoal, quero estar mostrando esse acordeon aqui, esse aqui pra grande parte já conhece, uma Todesquina Super 6, esse aqui pra mim comentar sobre ela, não vai ser muito difícil, porque é um acordeon que está todo original, inclusive até as alças dela, eu acredito que ainda sejam as originais dela ainda, tá vendo aqui, igualzinho a alça do baixo, é um acordeon todo original, ela é a selo verde, fola original, teclado de marfim, em terça de voz, né, teclado, quinta de voz no baixo, funciona tudo, tudo perfeito, som maravilhoso, afinadinha, eu que afinei ela, registro molinhos, fecho, tudo original ainda, fecho de baixo, até a mala dela, a mala dela está aqui do meu lado, não dá pra mostrar, porque o telefone está no pedestal aqui, a mala dela também é original, mas vocês conseguem visualizar a mala aí nas fotos, acordeon está dentro da mala, sobre a mala, várias fotos dela, eu gosto de estar mostrando para a pessoa saber o que realmente está comprando, né, acordeon, lógico, tem seu desgaste natural do tempo, né, mas está perfeita, daqui a pouco já vou postar ela, os interessados podem entrar em contato, tirar mais dúvidas, pode mandar no whatsapp, e-mail, eu não sei tocar, mas vou estar tentando fazer uns pequenos arranjos aqui para vocês ouvir o timbre de voz que tem o instrumento, está perfeito, né, pressão de fole durinha, abri embaixo também, olha o fole para vocês, tá vendo, é o original ainda, tem um agudinho aqui, né, quem gosta de tocar um chamamé, geralmente o mais tocado é o natural, né, abri o agafador, né, que o som sai melhor, o bom, né, que o som sai melhor, es só ver, não, 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 Vou fazer um arranjo de um por um aqui. Esse é o violino, quem gosta de tocar as músicas do Drio Parada Dura, o violino dela está muito bonito. O violino, quem gosta de tocar as músicas do Drio Parada Dura, o violino dela está só falta o tocador, o timbre dela é muito bonito, o teclado rasinho, o teclado dela estava um pouco fundo e eu rasiei. Não bate sapatinha. Não tem nenhuma voz presa, nenhuma voz entupida, nenhuma voz quebrada. As mãos bem soltas. Ou seja, o cordão tem seu desgaste natural do tempo, o cordão da década de 60, mas está perfeito. Só pegar e tocar. Afinadinha, pressão de folha, parte mecânica, os metais aqui, não tem nada de ferrugem, tudo perfeito, perfeito. Nada quebrado, canto quebrado, essas coisas, a caixa, tudo perfeito. Quem interessar, pode entrar em contato, já vou postar ela agora a pouco no LX, no Mercado Livre e no próprio site da loja Armazém do Acordeon, www.armazémdoacordeon.com.br. Vou dar mais outra rodada aí para vocês verem. A gente manda para o Brasil todo, correio, transportadora, é só entrar em contato aí. Quem quiser retirar em mãos também na própria loja, pode vir. A gente parcela lá no Mercado Livre, no site da loja até 12 vezes. Vai na mala, a mala ainda é a original dela, é essa mala que está nas fotos aí. Quem comprar fica satisfeito, o instrumento está bacana. Não vou falar que está novo, porque a Todeskine, a última acordeon que foi feita pela Todeskine foi em 1972. Essa aqui é da década de 60, essa Super 6 aqui. Mas está perfeita, nada, nada que desabona o instrumento. Muito obrigado a todos.